A CIDADE NO BRASIL 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 também bem culturais, tipo o Casarama e a Tertânia, o Cine Recreio, e por aí. Hoje em dia temos um aglomador. E tinha que ser no Sesc, mas é o seguinte, porque como o Sesc era... Eu praticamente nasci a minha vida artística, nasceu junto com o Sesc aqui. Sabe, a gente tem uma simglosezinha, a gente nasceu junto com o Sesc aqui no ar, e eu, como artista. Até se confundir, achava até que eu trabalhava no Sesc, e eu até acreditava que eu trabalhava no Sesc. Nós tivemos uma ideia, que foi, eu já estava em Portugal, e aí quando eu vim aqui contratar a peça, porque aqui em Rio Branco tinha uma coisa comigo, tudo que eu fizesse aqui tinha que levar Chá por mim, lá na Divina Providência. e aí tinha um trato. E depois que eu fui para Portugal, eu falei, tudo que eu fizer lá fora, tem que trazer poate, né? Então, aí como eu trabalhava num espetáculo, né? Histórias do Ador Sapatão, um espetáculo de margoneta, que já tinha roubado todo mundo em volta, como menos eu venho do Brasil. Aí nós viemos aqui, de lá, para vender os espetáculos. E eu tinha que vir na frente para poder tratar da logística, que foi, inclusive, junto com o Sesc, que ajudou a trazer e distribuir o pessoal agora. Aí é a primeira vez que eu vim ao Brasil depois disso. Aí um amigo me pegou uma fita cassete de um amigo português, e ele disse, olha, você conhece pouco para mim ser portuguesa, que aqui vou gravar uma apanhada. Então ele pegou várias minhas portuguesas, que não é só o Fábio, né? Vou tirar um pouquinho de rock, mas várias coisas, né? Um apanhadozinho de... O que é? E eu vim com aquilo, o Walkman, né? Não sei se alguém lembra do Walkman. O Walkman só podia saber. E eu ganhei também o Walkman. Aí quando eu estava vindo no aeroporto, vindo e tal, nas estações, em aviões, para até chegar lá. E aí estava tocando uma música do Zeca Afonso, Menino do Bairro Negro. Aí começou a passar, me ouvindo a música, e passando na minha frente todos os jogos e brincadeiras que eu estava ali, participava na rua, porque via na rua. E aí eu fui fazendo exposição. Aí fiz os desenhos, disse em 93. Aí em 94, vim aqui para começar essa exposição aqui. Aí tratamos com a diretoria do Sesc. Então seria assim, olha que coisa mais interessante. Como a exposição reclataram crianças, né? Nos brinquedos de rua, que é jovem de rua. Quem mais está porquê está essa? As brincadeiras são as crianças de rua. Aí pegamos... 30 crianças, parece que me lembro. Mas 25 a 30. As crianças que estavam em situação de rua na época, né? E tratamos com ele. Olha, vamos a cada dia, cada hora, fazer uma exposição para sair. Eles vieram aqui. Aí tomaram banho, vestiram a roupinha, arranjaram a roupinha ali, bonitinha. Aí cada um escolhia um quadro e saíam com os quadros. Aquela fila de moleque, naquela altura estava muito comum no Rio de Janeiro, o arrastão, né? Passaram assim o arrastão e saíam levando tudo. Eles fizeram o verdadeiro arrastão cultural. Eles saíam com os quadros. E o que mais alto tinha do Rio, né? Eles saíam com os quadros pela cidade. E a exposição ia nas paradas de ônibus. Não entrava nos órgãos públicos, naquele tempo, Rio Branco. Tiveram aqui um centro. Aí eles estavam nos parados da secretaria, e tal, na prefeitura. Só não entraram no palácio do governo que não deixaram. Aí fizeram na frente ali. Aí até no jornal, uma das quatro ali na frente do palácio. O único lugar que não deixaram entrar. E ficamos rodando, foi assim, a tarde inteira, rodando até seis horas. Aí às seis horas, cada um do seu quadro pendurava na pariente, tomaram suco, porque vocês vão tomar também aí suco verde. Eu não lembro qual foi que serviu na época, mas hoje vai ser cinco vezes que ela... Aí ela fez uma delícia. Aí tem Márcio também com Limão. Limão, cadê eu? Não tinha o que aconteceu. Essas pessoas aí daqui, o Celso levou ainda para boa vista. Levou para boa vista. O que que acontecia? Os padres, por tempo, iam se acabando aí. Iam dando para as pessoas. Iam se desgastando. Iam sendo roubados. Iam sendo perdidos e tudo. Então nós somos os mesmos. O desenho é o mesmo. O documento é o mesmo e tal. De noventa e três. Inclusive até assinaram, né? Pelo tempo assinava João Maiara aí. De dois filhos meus. De uma filha mesmo. E aí, depois que mudou, quando eu falava café, os desenhos foram mudando. Nunca foi mentir. Nunca menti nenhum deles. E em cada lugar, tinha um problema. A gente sempre botava um nome. A Eliana, inclusive, fazia muita questão depois, quando ela assumiu a terra. Botar o nome. Eu achava que não devia, mas botava. E as pessoas chegavam. Ah, eu conheço isso com outro nome. Em out, não foi? A gente teve a ideia. Então, a gente vai botar uma placa que ela não põe o nome como ele conhece. E assim foi. Depois eu chamava esse café criança. Porque os desenhos são feitos de café. E o tema era criança. E depois, uma editora de Brasília quis fazer um livro chamado e a gente brincava assim. Como se hoje já não se brincasse. Aí, a gente brincava assim. E realmente, tinha a terra de ladrão. Porque a gente tem muita ideia de que essas brincadeiras já não se brincou. Hoje só se brinca com o videodame e com o celular e tal. E a criança dá preferência em isso. Isso não é verdade. Eu sou do tempo do rádio e vi o começo da televisão. A gente pensava que a televisão ia segurar a criança em casa. Não segurava. Era até o castigo. A mãe disse assim, olha, se não se comportar direito, vai ficar uma semana vendo televisão. E não vai para a rua. Porque nada tira a criança da rua. Nem videodame, nada, nada. Nada tira a criança da rua. Porque a criança foi expulsa da rua. Diferente. A rua não dá prova para a criança. E é o que geralmente, um detalhe que passa às vezes despercebido, você vê que as crianças, elas são crianças, mas têm algum toque de adulto. Toque muscular. Você vê que eles têm alguma coisa ali. Porque são crianças que estão na rua, não é para brincar. Estão na rua para defender o seu ganha-pão. Isso é o carinho todo que eu tenho com esse desenho. Eu chorei muito com a primeira galera da rua, porque eu sou num país que tem uma riqueza muito grande que é o café. Só o café dava para tirar todas as crianças da rua que eu vou colocar na escola. Nem precisa do pessoal. Vai estar no café. E o café está numa baixa tropical, no globo, e que esses países que têm essa riqueza do café, todos eles são parecidos da língua. É o Zaire, a Colômbia, é a Pátria, é o Pão, é o Vietnã. E tudo tem essa mesma situação. E a gente pensa, Puxa, uma riqueza dessa, tão fácil, desse nobrezinho de jogar no mercado. Tanta aceitação, segunda bebida mais comum, e tem tanta reza na rua por questão de pobreza e de precisão. Bom, aí o livro mudou o nome da exposição. Então ficou aí assim, e a gente brincava assim. Quando nós fomos a Cuba, de repente chegamos lá e vinha todo mundo brincando. Desse jeito de hoje. quando nós, mamães, brincando jogando o barilho, tudo, peteca, bolteira, na rua, não é, Leandro? De madrugada, às vezes saia para pegar o morro. É difícil, mas tinha que sair do computador no meio da rua, na praça, e estava lá, o pessoal jogando peteca, jogando o barilho, jogando o barilho, jogando o barilho, jogando o barilho. Ali, a gente ainda brinca assim, pelo menos em algum lugar. Vimos também na Cidade de Deus, nos perdemos lá do tempo, fizemos uma peça de chá, e também nos perdemos e um monte de crianças vivendo, toda da noite ficando na rua. Ficava em direção. Aí eu pensei, poxa, tem alguma coisa a ver com a nossa sociedade e com determinada vai ser toda a nossa sociedade. Então, não parava a gente ficava culpando só os treinórios e os celulares e os jogos de beleza. E aí, nós mudamos o nome. E assim também se brinca. O outro nome ficou, a gente ficava assim com o poeta do Ceará, o que fez, que é o que ia fazer o livro da editora Assinamento, e acabou ele fazendo só o cordel. Então, a gente tem um cordelzinho com ele fez os poemas com cada brinquedo. E aí, pensei, então, agora chegou a minha vez. Vou fazer um livrinho, não tivemos patrocínio de nada, não. Então, o dinheiro da dona Prezeca já tinha gasto outros livros, não é? Foi a nossa mercena, não é? Nosso mercena foi a dona Prezeca. Já tinha que queimar o dinheiro dela, mas aí tínhamos um bolso aí grande, entendeu? E fizemos o livrinho. E eu pensei, aí o livrinho vai ser assim, não é? Então, eu sei que tem coisa para todos vocês querem ouvir a música, ou ouvir a primeira música, que deu origem a ele, nunca lhe falta. A música. A música. Depois a gente vai fazer a série, e você, eu vou ler o livro para você, porque o livro é caro, então cada um já leva o livro para a cabeça. E nós vamos ver aqui, projetado, para a gente aí, sem os nomes, e aí cada um vai lembrar, como o tio estava fazendo agora ali, com o livro, que a pessoa construiu e chegar, já curtiu muito, então, o meu vídeo curtiu, eu vou curtir, também depois ali, a gente vai projetando, um por um, e a gente vai ver os nomes discutindo, falando sobre eles. Né? Tá bom? Então, a primeira música. eu vou ler o livro para a cabeça. Eu vou ler o livro para a cabeça. Eu vou ler o livro para a cabeça. Mãe da floresta, os meninos vão correndo, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os juros, tirar os olhos do chão e ver a luz. Menino do mal pra já, um novo dia já vem, só quem souber, irá também. Nego, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre o teu lar, queiro ou não queiro papão, há de um dia cantar esta canção. Mãe da floresta, os meninos vão correndo, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Mãe da floresta, os meninos vão correndo, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Mãe da floresta, os meninos vão correndo, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Mãe da floresta, os meninos vão correndo, ver o sol chegar. Mãe da floresta, os meninos vão correndo, ver o sol chegar. Mãe da floresta, os meninos vão correndo, ver o sol chegar. Um barbanje, um elástico, uma tabinha de garrafa, com pouca coisa fazemos, bocas, brincadeiras ou um simples passatempo. Não é preciso muito luxo. Uma lata velha de sardinha ou de leite em pó, uma meia abandonada, uma caixa de pósforo, penas de galinha e muita linha. Mas, por favor, seis cerólogos, bal, pedra, galho, corda, pano, papel, até um pinho careca. Chicote, anel e bandeira, de verdade ou de mentirinha. A criança, idúlpia em três ou quatro, quantas forem, ou até sozinha, brinca. Brinca com água, brinca com água, brinca com terra, brinca com fogo. Mas, com muito cuidado, por exemplo, o meio do ditado. Carvão, giz, capo de telha, calçada, sarjeta, sabão. Tudo e nada a ver o brinquedo, enquanto faz a imaginação. Brincando com café, a bebida feito tinta. Foi como fiz esses desenhos de brincadeiras antigas. Mas, ainda hoje, se brinca. O nome de cada uma varia com o tempo e o lugar. Algumas têm mais de um nome. Umas são bem conhecidas, outras não se sabe bem. Desculpa como as conhece, e assim brinca também. Não, não, não. Acho que não. Não, não. Eu tenho um nome de ti, está. Eu quero colocar um pedaço. A repulívia, agora, talãs. Estou muito raiva essa brincadeira, não gostava não. Porque a minha rounava demais. Corre, incutida. Corre, incutida. Corre, incutida. Corre com cutina. Corre, incutida. Corre, incutida. Corre, incutida. Obrigado. Vai! Obrigado. Não, não. É só ouvir ao vivo, né? É o que eu digo. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Você é brincada quando quiser música. Foi o lindo. Vai o lindo. Vai o lindo. Ai, pronto. E tem que comer aqui de fora e de filmar, tipo, Obrigado. Tem que ter um. Aí, primeiro é de um. Pegar um por um. Enquanto não erra, é o outro que faz. Agora é de dois. Um. 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 De três. Acho que eu vou ficar muito treinando. Um. 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 Olha lá. Olha lá. Um. Comp PS. Toda a sua. Col 학ou. interesting. Um. 6. Fabriciana diferentes das… Socialização. Com�ismos que não precisam Obrigado.